Boa tarde, eu vou contar a história pra vocês vivendo com a vaca, tá? Era uma vez um homem que vivia com a mulher e seus oito filhos numa casa bem pequena. Quanto mais os filhos cresciam, mais ficava difícil morar naquele reduzido espaço. Muito descontente, o pobre homem procurou um sábio rabino e perguntou. Mestre, não consigo mais viver neste desconforto. Mostre uma saída para a situação tão incômoda. O mestre prometeu que resolveria seu problema, desde que ele obedecesse fielmente os seus conselhos. Confiando plenamente na sabedoria do rabino, o homem concordou. Com o primeiro passo, aconselhou o mestre. Compre um porco. Compre o quê? Porco. E crie dentro da tua casa o porco. O homem estranhou, quis discutir, porém lembrou-se de que prometera obedecer. Assim comprou o porco, que passou a morar junto com a sua grande família dentro da casa. É claro que a situação piorou e ao cabo de uns dias ele voltou a procurar o rabino, dizendo que nada havia melhorado. Pelo contrário, piorou. O sábio então mandou ele comprar uma cabra. Primeiro ele comprou um porco, depois uma cabra. E que criasse também essa cabra junto com o porco, seus oito filhos e sua mulher dentro de casa. O homem ficou muito aflito, mas fez o que seu mestre me disseram. Com a cabra dentro de casa, o problema da falta de espaço tornou-se uma verdadeira tragédia. Corriam pela casa, cabra, porco e crianças. E ninguém achava espaço para se sentir confortável. Muito obrigado. Não demorou que o dono da casa procurasse pela terceira vez o mestre, que sem se abalar com as peixas do seu discípulo, ordenou-lhe que pusesse agora uma vaca para morar em casa. O coitado do homem quis protestar. O olhar do mestre, entretanto, lembrou-o dos votos de obediência. Resignado, comprou a vaca, levou para dentro de casa. Dessa vez, a situação ficou mesmo insuportável. A família mal podia se mexer no exíguo espaço que lhe cabia. Mais uma vez, o homem apelou ao rabino. Mestre, não é mais possível viver naquela casa. Minha vida virou um suplício. Prefiro morar na rua. Sorrindo, o rabino ordenou que ele tirasse da casa os animais e que colocasse os animais no quintal. O homem voltou feliz com as novas ordens. Sem demora, tirou da casa o porco, a cabra e a vaca. E como por um milagre, sua casa imediatamente pareceu-lhe grande, espaçosa, confortável. Que felicidade! E nem ele, nem sua família nunca mais se queixaram da falta de espaço.